Falei pra você ficar reto. Fiquei. Fiquei reto. Vamos esticar a vela aqui. Para aí um pouquinho. Para um pouquinho. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Tá ligado? Tá. Nossa senhora! Pode esticar o bracinho dela. Pode soltar aí o braço. Pode soltar. Não segure em nada, Arthur. Não segure em nada. 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 Deixa aqui. Viva! O bagulho tá louco. Não dá pra soltar não, hein? Um... Um monte schiamo, mas... quem está... Um monte de enrola. Segura aí, Zé! Tá turbulento! Tá bem turbulento, viu, José Mar? Lecada tudo tomando aí, velho! Chegou na beirada dela, toma mesmo! É, tamo entrando em primavera, né, velho? O bagulho já vai endoidar de novo! E o seu lift? Lift térmico, né? Que você viu as turbulências que nós estamos... Viu, não, vi! Tio, aí fora você vai pregar também! Tio, 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 tio! Nossa, que lindo! Tio, 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 tio! E aí turbulento, não dá nem pra soltar na sua mão, não. Não, pode parar, pode deixar que eu vejo. Vamos começar a soltar. Por que você passa outro abraço por dentro? Não sei lá onde você chegou aí. Eu acho que errei. Tá louco, viado. Tá maneiro, não. Cadê o outro virando? Uhum. Já pousou lá os dois lá embaixo? Não, um já tô vendo o outro lá. Olha lá, olha lá. De cada lado do fio. Tchau. 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 E aí viu, amelorou um pouco? Tchau. Tchau. Ai irmão, acho que sim, viu mano. Embaixo zero. Tchau. Embaixo zero. Tchau. 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 Pront Jazmª aboveen. Maravilha. Como é orem pé? Olha a represa lá. Nossa, olha o tamanho. A linha da estrada lá. Tá vendo lá onde você vai entrar lá? Que ponto de avião aqui. ikan fazer affiliate. Nossa, que sensação é essa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele vento relativo Que é lá que começa a entrar dentro Ó, esse vento tá Esse é o constante, acabou Esse não tem mais forte? Tem? Tem, é Deus que manda Nesse tudo, né tio? Tem que tomar cuidado E aí é isso aí, né Então você tá vendo equipamento Subindo, indo pra frente Daí tá ainda Formas de segurança Acelerador aqui que eu posso Acelerador se apertar, ela vai pra frente Lá e sai da terra Nossa Totalmente Nem o que eu pensava É, não faz Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL